Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje galera eu quero falar com vocês sobre duas coisas, duas notícias, duas publicações no fórum oficial do Overwatch. A primeira delas é sobre a skin da Widowmaker Noiri, pra você que não conhece essa skin, é uma skin totalmente exclusiva de quem fez a pré-venda do jogo Overwatch. Então basicamente a notícia sobre essa skin é que um jogador falou sobre a possibilidade dela voltar pro jogo, então o Jeff Kaplan respondeu e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A segunda notícia que eu quero falar pra vocês é sobre o competitivo do Overwatch, um jogador também fez uma publicação no fórum falando sobre o modo espectador do competitivo, que ele acha que é meio ruim e ele diz o porquê e o Jeff também respondeu ele e a gente vai debater sobre esses dois assuntos nesse vídeo agora. E antes de começar a falar dessas duas notícias, se você for novo aqui na Central, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificação pra você receber os nossos vídeos em primeira mão. E você que apoia a Central e gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, ok? Então bora pro vídeo. Bom, então vamos começar falando sobre a publicação de um jogador falando sobre a skin da Widowmaker que era um bônus de pré-venda do Overwatch. Essa skin não pode ser conseguida mais, porém esse jogador questionou essa possibilidade. Ele falou o seguinte no post. Faz um ano que não temos a chance de ter um bônus de pré-venda da compra do Overwatch, que era a skin da Widowmaker. Desde que a Blizzard adicionou no server oficial a policial D.Va e o Onigenji nas caixas normais, não poderia ser a skin Neuer a próxima skin a ser adicionada de novo? O Jeff Kaplan respondeu ele no fórum da seguinte forma. Não há planos para trazer essa skin de volta. Este item foi destinado a ser um bônus de pré-venda. Bom, então a Blizzard não tem planos pra liberar aquela skin de novo, porém, na minha opinião, eu acho isso bem errado. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Eu acho que essa skin, ela era um bônus de pré-venda. Eu não vejo problema dessa skin voltar pro jogo. Eu acho que seria muito legal, seria uma skin a mais, até porque é uma das skins bem legais da Widowmaker. Eu acredito que várias pessoas que jogam, que são men's Widowmaker, querem ter todas as skins dela, porém, se ela não fez a pré-venda, ela não teve essa possibilidade. Mas aí você pode me falar, nossa, mas que injusto, a pessoa fez a pré-venda, pagou com o dinheiro, porém agora eles vão liberar a skin pra você comprar de novo dentro do jogo? Você não acha que isso é injusto? E eu vou te responder da seguinte forma. A Blizzard não tem critério. A gente pode ver agora com a volta dos jogos de verão. Teve gente que gastou muito dinheiro comprando caixa nas Olimpíadas do ano passado. Teve gente que gastou muita caixa tentando pegar uma crew americano, tentando pegar uma tracer, porque só vinha em caixas. E agora, esse ano, a Blizzard liberou todas as skins pra comprar com gold e ainda com o preço de mil, uma lendária, e duzentos e cinquenta, uma épica. Você acha que é justo? Você acha que a Blizzard tem critério? Aí agora ela fala que não tem planos de botar uma skin que era de pré-venda, mas ela também libera itens promocionais de novo, que é o Onigenji e a Diva Policial. E também libera skins antigas, que a galera gastou um dinheirão, mas a skin da Widowmaker, ela não pretende liberar. Passando pra próxima notícia, um jogador falou no fórum oficial sobre como é ruim assistir uma partida de Overwatch, e ele explica o porquê. E eu vou ler pra vocês aqui. O Jeff Kaplan respondeu esse jogador falando o seguinte. Estamos trabalhando em um melhor sistema de coloração de equipe agora. Nós colocamos vários esforços significativos nessa questão. Nós concordamos que é um problema principal e há muitas áreas para melhorar. Nossos resultados e progressos foram realmente bons e eu acredito que a equipe irá entregar algo que eleva significativamente a qualidade da experiência. Realmente, galera, o competitivo do Overwatch, na minha opinião, ele é bem complicado de se assistir. Eu sou um grande fã de Dota 2 e eu costumo assistir muito o Twitch de Dota 2 campeonatos. Principalmente o The International, que tá rolando agora, que é o maior torneio MOBA do mundo, que mais paga premiação em dinheiro. E você assistir um MOBA, a câmera do MOBA, olhando de cima, você consegue ver praticamente toda a teamfight, todas as brigas. Você entende o que tá acontecendo. No Overwatch, é muito complicado você assistir uma partida, porque você fica olhando só a câmera de um jogador. Raramente eles mostram a câmera de cima, que eu acho que seria melhor você assistir todo mundo lutando, porque daí você consegue ver o melhor complemento da teamfight. Você não olha só uma Tracer atacando ou só um Reinhardt segurando o dano e você não vê o resto do time e o que tá acontecendo. Eu acho que o Overwatch, ele peca nisso. Não só o Overwatch, mas como a maioria dos jogos FPS, é muito difícil você assistir. Rainbow Six também, que eu costumo assistir um pouco. Eu acho bem complicado de assistir, porque você sempre olha só um player. Você não consegue ter uma visão geral do jogo. Então, eu não gosto disso. Eu espero que um dia eles arrumem uma solução pra esse tipo de problema. Que, na minha opinião, é um grande problema pra quem assiste. As cores, no começo eu também me complicava, mas agora eu meio que já entendo. Eu dou uma olhadinha lá em cima quem que é o azul, quem que é o vermelho, e eu já tento não me complicar tanto. Mas eu acho que se eles fizerem um novo sistema, vai ajudar muito as pessoas novas que estão chegando, e até as pessoas que já entendem como que é o sistema, como é que é o espectador do competitivo. Bom galera, essas foram as duas notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha disso, se você acha que a Widowmaker deveria voltar. E também, se você gosta do sistema de assistir jogos do Overwatch, se você acha ruim, se você acha bom, comenta tudo aí. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter estão na descrição do vídeo. Quem falou com vocês aqui foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!